Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nosso assunto é algumas espécies da região do Acre e também vou falar um pouco mais sobre a Rodigésia lanciolata. Ela já está no final da floração e olha como ela floria esse ano. Para quem não cultiva em vasos, só nos tronquinhos, muitas pessoas acham que não dá para cultivar no vaso. Mas o que vocês acharam da minha planta? E você, tem uma planta linda dessas aí? Deixe nos comentários. Como eu estou no município, vocês vão ficar ouvindo o Garnizé cantando. Ele é o fundo musical. Então, pessoal, essa Rodriguesa eu ganhei ela há muito tempo. Tenho acho que uns seis anos. Mas era só uma mudinha, bem pequenininha. Como eu não tinha nenhuma experiência na época de cultivar essas plantas, eu replantei assim, no vaso. E o que vocês acham? Então, Lenildo, com o que você plantou? Eu plantei com carvão, brito e capo de tijolo. Então, é um substrato bem drenante, o qual a água cai e passa. E ela amou esse substrato, né? Ela desenvolveu bastante. Elas sentiram também um ataque de ácaro. Mas, eu controlei, né? A minha filha controlou, na realidade. Tem outra aqui que é diferente. Ela é a mesma cor, mas ela dá umas hastes menores. E as florzinhas também são menores. Também está plantada no mesmo substrato. Tem mais carvão do que pedaço de tijolo e brita. A brita a gente coloca, não só para ficar bem drenante, mas também para pesar um pouquinho. Porque aqui venta muito, né? Aí, se você não coloca nada para dar um peso, o vento, ó, vai bater uma na outra. E assim, não. Fica mais pesado, bem aerado. E elas liberam essas raízes enormes. Então, nós ainda estamos no período seco. Já entrando no período chuvoso, né? Então, daqui a uns dias, elas vão estar lindas, brotando. Gente, essa orquídea, ela floresce o ano todo. Eu nunca vi uma planta para floreir tanto. Ó, já tem mais hastes novas. Saindo mais. Em um bulbuzinho desse, no pseudobulbo, ela floresce várias vezes. Esse aqui, por exemplo, já floreu três hastes. Uma antiga, duas novas. E está liberando mais uma haste. Então, é uma orquídea que vale a pena a gente ter. Ela é muito linda. Fico louca para levar para Rio Branco. Mas eu não posso ter muita planta lá. E já tem muito, né? Então, tem que ficar por aqui mesmo. Então, gente, a rega delas no período seco, a minha filha rega de três em três dias. E a adubação? Antes da pandemia, eu vinha e adubava. Porque eu vinha cada dois meses. Eu vinha para o município. Daí eu cuidava das orquídeas. Mas chegou a pandemia, eu, tipo, abandonei. Não tinha como eu vim. Aí eu vim no mês de julho. E trouxe o meu super adubo. E coloquei. A minha filha fez um vídeo e disse para mim. Mãe, essa orquídea nunca floriu tanto. Porque ela amou o super adubo. Vou deixar o link aí no topo dos comentários, se alguém quiser usar, né? Então, vale a pena que tem duas trouxinhas do super adubo. Olha, já está há quatro meses já e ele ainda está aqui dentro. Ele dura, em média, uns seis meses mesmo. Para se decompor, né? E ir descendo. Então, vale a pena usar. Nessa também tem duas trouxinhas. E é plantada da mesma forma. Então, eu vou mostrar as outras orquídeas para vocês. Essa é uma micro orquídea. Olha aqui o tamanho dela. Muito fofinha mesmo. Sou apaixonada por ela. Vamos ver outras. Já essa é uma ceboleta. Olha o broto novo dela. Eu plantei há dois anos atrás aqui. Olha, só tinha essa folha. E olha o tamanho desse daqui. Então, ela é uma planta gigante, né? Enorme. Essa daqui também está terminando a floração. Cheguei já atrasada, né? Vamos ver. Tem também os cataceto. Já saíram da dormência. Tem uns que tem os bulbos mais gordinhos. Outros menores. Tem uns que são bem grandes. Tem um ali, ó. Bem grossão. Olha. São cada... O mais lindo que a outra, as flores. Aí, outro cataceto. Esse aqui é gigante. Dá uma arte enorme. Essa planta aqui também é espécie. Ela dá umas florzinhas, parece uma estrelinha. A minha paixão é essa daqui, ó. Ela floresce muito, gente. Só teve uma vez que eu vim aqui que ela não tinha flores. A minha filha ganhou elas e ligou para mim. Dois anos atrás, né? Mãe, vem plantar minhas orquídeas. Porque ela não tem tempo, né? Ela trabalha na padaria. Ela faz muito cuidar das... Da regar, né? Olha aí. É direto. Como são espécies, não são tão exigentes igual as híbridas. Olha que fofa. Essa daqui, gente, eu nem imaginava que tipo de planta que era. Plantei aqui, ela já cresceu essa torceira. E olha as florzinhas. Olha a arte, coisa mais linda. Olha o tamanho da torceira dessa daqui. Enorme a torceira. Olha o tanto de arte floral. Então, era essa daquela amarelinha. Da mesma espécie. Essa já é um tipo de oncídio. Ela sofreu ataque de ácaro. Minha filha fez tratamento, né? Eu ajudei ela. Passei a receita. E olha. Mais olhos brutos. Não. Essa também é espécie. E muito cheirosa, viu? De manhã é um cheiro bem gostoso. E olha que eu sou alérgica. Eu não gosto de nada que cheira. Mas essa aqui eu gostei. Olha que linda. Gente, olha aqui. Quando eu falo que aqui não dá certo. Orquídea no tronco. As espécies lindas, maravilhosas. E olha a catleia. Tá morrendo. Vou tirar ela, né? Olha aqui. O que nasceu aqui, gente? Uma mudinha de orquídea. A mãe não sabe nem qual é a espécie. Olha que gracinha. Tem outra mudinha ali, ó. Aqui. Quando eu vim aqui na época seca, ela falou. Mãe, olha. Era bem pequenininha. Pensei que elas iam morrer. Mas como sou adaptada, né? Está aí. Incrível. E lá está a Rodriguesia. Toda linda. Terminando a floração. Muito fofo, né, gente? Olha aí, mãe. Está lotado de flores, ó. A floração dela dessa vez foi ótima. Os melhores orquídeas para você cultivar a gente, muitas vezes não tem muita prática, como eu não tinha na época, são as espécies da região. Porque elas não sentem tanta diferença, né? Porque elas já estão acostumadas com o clima, com a estação do ano. E são as mais fáceis de cuidar. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada. E que Deus abençoe a todos vocês.